Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com o raciocínio lógico do SESP, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender raciocínio lógico para o concurso do DPEM. Eu tenho certeza que, com o método MPP, a história, dessa vez, nas provinhas SESPianas, vai ser diferente. A sua história vai ser totalmente diferente. Eu tenho certeza que, com o método MPP, você vai aprender esse conteúdo de forma sólida e vai poder usá-lo a seu favor na hora da prova. zero trauma. Então, é isso aí, pessoal. Tudo lindo. Vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. DPEM. Como aprender raciocínio lógico, parte 10. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agito. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Então, pessoal, indo direto ao ponto. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Agora, pessoal, é isso aqui, ó. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos com tudo para cima do SESP. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Em uma empresa, há 24 funcionários. Temos 5 gerentes, 7 técnicos e 12 estagiários. Helena é uma das gerentes e Arthur é um dos estagiários. Com base, julgue o item. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa entre os técnicos e gerentes, a chance de ser um gerente é maior que 40%. Pessoal, o que significa a palavra chance nesse contexto? Palavra chance é a mesma coisa que probabilidade. Legal? Então, isso aqui é um probleminha de probabilidade. Probabilidade. Peraí. Então, vou colocar aqui. Isso aqui é um probleminha de probabilidade. Então, chance é a mesma coisa que probabilidade. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Probabilidade é a mesma coisa que chance. Olha como fica mais fácil quando você usa a palavra chance. A fórmula já vem na sua cabeça. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Ou seja, é parte de um todo. A ideia é sempre essa. Beleza? Probabilidade, a ideia é sempre essa. É parte de um todo. Aí, vamos lá. Vou usar a palavra chance. Qual a chance de eu escolher um gerente dentre os técnicos e gerentes dessa empresa? Olha, eu quero escolher um gerente. Só que um gerente de quantos? Entre os técnicos e gerentes dessa empresa. Porque é o que ele fala lá. Ele restringiu o nosso espaço amostral. Ele quer que você escolha uma pessoa entre os técnicos e gerentes. Então, eu não vou levar em consideração os 24 funcionários. Eu vou levar em consideração apenas os técnicos e os gerentes. Então, aqui, eu tenho um total de quantas pessoas? Doze. Então, qual é a chance de eu escolher um gerente dentre essas doze pessoas? Essa é a pergunta do problema. Qual é a chance de eu escolher um gerente dentre aquelas doze pessoas? Pô, Marcão, eu tenho cinco chances e quantas? E doze. Então, essa seria a probabilidade de você escolher um gerente entre os técnicos e os gerentes. Ficou claro? Essa seria a probabilidade. Então, quando você usa a palavra chance, a fórmula já vem na tua cabeça. Qual é o meu espaço amostral? Qual é o meu total de casos? Doze. Agora, desses doze, o que eu quero? Eu quero os gerentes. Eu quero escolher um gerente. Então, eu tenho cinco chances em quantas? Em doze possíveis. Só que aí, ele está comparando. Ele está falando que isso é maior que quarenta. Aí, vamos verificar isso daí. Qual é o macete? Vou usar a técnica da borboleta. Não vou dividir. Eu vou comparar. Cinco dozeavos é maior que quarenta por cento? Aí, eu vou comparar. Por quê? É mais fácil você multiplicar ou dividir? Com certeza, é mais fácil multiplicar. Então, eu vou usar aqui a técnica da borboleta. Eu vou cruzar aqui os valores e vou comparar. Se a resposta for sim, significa que o item está certo. Se a resposta for não, significa que o item está errado. Então, olha como fica mais fácil fazer desse jeito. Cinco vezes cem vai dar quanto? Quinhentos. Doze vezes quarenta vai dar quatrocentos e oitenta. Agora, você vai comparar. Quinhentos é maior que quatrocentos e oitenta? Sim. Se a resposta for sim, não troca ideia. Significa que o item está certo. Legal? Montou lá as frações. Montou as frações, você cruza. Cruzou, você compara. Troca ideia não. Acredita. Acredita que você vai se dar bem na prova. Acredita na técnica. Beleza? Montou lá as frações. Aí, você vai comparar. Para comparar, você vai cruzá-las. cruzou. Aí, pessoal, quando você comparar os valores, se a resposta for sim, significa que o item está certo. Se a resposta for não, significa que o item está errado. Então, é um macete para você não dividir. Beleza? Porque é mais fácil multiplicar do que dividir. Então, realmente, é maior que quarenta por cento. Então, o item, nesse caso, estaria certo. Beleza? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Para formar uma equipe com três recepcionistas e quatro professores, há seis candidatos a recepcionista e oito candidatos a professor. com base, com base, julgo e item. Existem mais de mil e quinhentas possíveis equipes? Pessoal, vamos lá. Falou em equipe, falou em combinação. Então, nem troca ideia. Falou em equipe, falou em combinação. É uma palavra-chave para você já identificar que o probleminha é de combinação. Mas eu não vou formar qualquer combinação. Na minha equipe, eu quero três recepcionistas. Beleza. Só que três recepcionistas de quantos? De seis. Então, vai ser combinação de seis para três. E, ó, a regra do E, multiplica. E, quatro professores. só que quatro professores de quantos? De oito. Então, vai ser combinação de oito para quatro. Aí, eu vou usar aqui o método MPP. Combinação de seis para três. Seis abre quanto? Três. Seis abre três. Então, eu vou abrir aqui três números. Seis, cinco e quatro. Abriu três, divide por três. Três vezes dois, vezes um. Facão, ó. Pou, pou, cinco vezes quatro. Vai dar quanto? Vinte. Combinação de oito para quatro. Só alegria. Ó, combinação de oito para quatro. Oito abre quatro. Oito, sete, seis, cinco. Abriu quatro. Divide por quatro. Quatro, três, dois, um. Aí, eu vou meter ficha aqui, Facão, ó. Pou, pou. Vou simplificar o seis com seis. Dá para simplificar mais alguém? Sim. O oito com quatro. Pou, pou. Oito dividido por quatro vai dar dois. Simbora. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze vezes cinco, setenta. Aí, é só multiplicar. Seis para três é vinte. E oito para quatro, setenta. Multiplicando, vinte vezes setenta vai dar mil e quatrocentos. Legal? Molhei um pouquinho aqui a palavra que engasgou. Então, eu conseguiria formar nessa situação mil e quatrocentos equipes. Agora, vamos lá olhar o item. O que ele está falando no item? Existem mais de mil e quinhentas possíveis equipes? É mais? Não. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, significa para a gente que o item está o quê? Errado. Então, pessoal, é isso que faz você ganhar tempo na prova. São essas palavras-chave. Poxance, poxance é a mesma coisa que probabilidade. Equipe, comissões, turmas, caramba, isso é uma combinação. Então, é importante você anotar tudo isso que a gente vai falando aqui. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos entrar no raciocínio lógico. Ali, é matemática, só que aquela parte da matemática que cai no raciocínio lógico. Agora, vamos de equivalência lógica. No que se refere à estrutura lógica, julgue o item. As frases se dirigir e não beba e se beber e não dirija são logicamente equivalentes. Então, pessoal, ele tentou usar aqui a equivalência 1. Não é isso? A equivalência 1 da condicional. Vamos lá. Qual é a regrinha? Quais são as regras de equivalência da condicional? Tem a equivalência 1 e temos a equivalência 2. Vamos lá. Equivalência 1. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e depois, inverte. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e depois, inverte. Equivalência 2. Troca o C, então, pelo OU e coloca o Neymar para jogar. Como é que ficaria a regrinha? Nega a primeira ou mantém a segunda. Falou em equivalência da condicional, temos duas. Mas aqui, pessoal, nesse probleminha, com certeza, ele aplicou a primeira. Porque ele manteve o C, então, na frase. Agora, tem que ver se ele aplicou de forma correta. Vamos lá. A frase é essa daqui. Se dirigir, não beba. O que diz a regra? Nega tudo. Mantenha o C, então, na frase. Aí, eu vou aplicar a regra. Nega tudo. Então, dirigir vai ficar não dirige. Não é isso? Não beba vai ficar beba. Não é isso? Então, estou negando aqui tudo. dirigir vai ficar não dirigir. Não beba vai ficar beba. Agora, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Não é isso? Então, ficaria como aqui a equivalência? se beber vírgula. Então, não dirija. É igualzinho o que está aqui? Sim. É igual. Então, ele aplicou a regra de forma correta. Então, se ele aplicou corretamente a regrinha, significa que essas frases são logicamente equivalentes. Então, pessoal, essa informação está correta e o item na nossa prova estaria o quê? Certo. Zero trauma. Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento. Esse aqui é um depoimento retrô. Como eu falei, eu fico olhando, né? E, às vezes, cara, eu me emociono com o mesmo depoimento. Porque eu olho ali e falo, pô, caramba, cara, pô, que depoimento punk. Então, esse é um daqueles depoimentos que realmente fazem a gente estar aqui até hoje. Beleza? Então, pega a visão do depoimento. Estou escrevendo para dizer que eu gabaritei a prova de matemática no concurso de auxiliar de promotoria do MP São Paulo. Não estou nem acreditando, pois sempre fui bem fraca de matemática. e dizia que odiava a matéria. Risos. A ponto de ter quase zerado no concurso do TJ de 17. Agora, com o método MPP, eu comecei a entender super bem. e estou até gostando da coisa. Olha que legal, olha a mudança. Agradeço muito ao ótimo trabalho de vocês. Me ajudou muito mesmo. Obrigada e muito sucesso para vocês. Rebeca Figueira de Meno. Então, pessoal, isso foi um concurso do ano passado que a Rebeca mandou super bem, ela gabaritou e com certeza ela deve estar até trabalhando lá no MP São Paulo. Então, isso é muito gratificante para a gente porque mostra realmente que o método funciona e o mais importante transforma a vida das pessoas. Então, venha fazer parte do nosso time, venha estudar com a gente no final da última questão, quando terminar a última questão. Eu sempre falo do curso, no caso aqui é o do DPEM, mas temos vários cursos específicos lá no site que com certeza um deles vai atender a sua necessidade. Então, no final da aula mande uma mensagem para o Júnior que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Beleza? Não fique com vergonha. O WhatsApp dele ele sempre coloca aí num bate-papo e você adiciona e fala com ele pessoalmente. Zero trauma? Então, vamos lá para a gente finalizar a nossa aula. Olha aí. Considere a seguinte tabela verdade. No CalP e Q são duas proposições. Considerando as duas primeiras colunas podemos afirmar que os valores lógicos da última coluna em ordem de cima para baixo são verdadeiro, 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 ou seja, tudo verdadeiro. Vamos analisar. Fiquei até em cima aqui para você vou sair daqui para você ver. Aí vamos lá, pessoal. Eu preciso desses dois caras aqui para encontrar o resultado da última coluna. Então, vou fazer o primeiro. O primeiro é uma conjunção. Quais são os valores lógicos possíveis para o P? Está aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quais são os valores lógicos possíveis para o quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quem é o cara que está aqui no meio, pessoal? É o E. O chapéuzinho, vou colocar aqui, o chapéuzinho é a mesma coisa que o E. O que diz a tabuada do E? Tranquilaço. Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Então, só tem um caso que dá verdadeiro. É quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra combinação vai dar falso. Então, vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro no E. Vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso. Vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. É simples. Zero emoção. Matemática, raciocínio lógico é isso aí. Não tem emoção. Verdadeiro, tudo verdadeiro, verdadeiro. Caso contrário, vai dar falso. Aí você vai fazendo aqui os cálculos. Falso com verdadeiro. Vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Vai repetindo. Falso com falso. Vai dar falso. porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, eu já tenho o resultado desse cara aqui. Essa seria a tabela verdade da conjunção. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com a bicondicional. O P verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. e o que verdadeiro, falso? Verdadeiro, falso. Legal? Então, aqui é a bicondicional. O que que diz a tabuada da bicondicional, pessoal? Ó, é a dupla seta. É o C e somente C. Legal? É o C e somente C. O que que diz a tabuada desse cara? Iguais da V diferentes da F. Iguais da V diferentes da F. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Por quê? Iguais da V. Verdadeiro com falso vai dar falso e falso com verdadeiro vai dar falso. Por quê? Diferentes da F. Iguais da V diferentes da F. Ó, falso com falso são iguais. Então, o resultado aqui vai ser verdadeiro. Então, tá aqui a tabuada da bicondicional. Aí, pessoal, tudo lindo. Quem vai dar a resposta é a setinha. quem é a setinha? A setinha é o C, então. A setinha é o C, então. O que que diz o C, então? V com F dá F. Caso contrário dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer, né? É o mnemônico. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Então, baseado nisso, a gente vai colocar aqui o resultado. Verdadeiro com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso na Vera Fischer. Falso com falso vai dar verdadeiro. Falso com falso vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso na Vera Fischer. tem que aparecer V com F. Para ser falso é V com F. E falso com verdadeiro vai dar verdadeiro, porque só dá falso na Vera Fischer. Então, o resultado deu tudo verdadeiro. Agora, vamos comparar com o que o item está dizendo. Considerando as duas, podemos afirmar que os valores lógicos da última coluna em ordem de cima para baixo são todos verdadeiros? Sim. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Acabou a nossa aulinha, mas não vai embora. Por quê? vamos conversar um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou falar aqui do curso. Então, se você tem o sonho de trabalhar no DPEM e por causa da matemática e do raciocínio lógico esse sonho está cada vez mais distante, cara, eu tenho a solução aqui para você. É o nosso curso específico do DPEM focado totalmente no CESP. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença dos nossos cursos, porque eles são focados na banca. E isso te aproxima muito da realidade da prova para no dia você decolar. Então, ficou interessado, quer ter mais informações, quer aprender todas essas técnicas, cara, entre em contato com a gente. O Junior está deixando o link do curso que tem uma aula demonstrativa para você assistir e o WhatsApp dele. Entre em contato com ele. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Beleza. Quero uma informação, cara, entre em contato com ele. Ele está aí justamente para te auxiliar, para te ajudar da melhor maneira possível. Legal? Vamos lá. Falei do curso, agora vamos lá. Continuando aí com os recadinhos. Quer trocar uma ideia? Vá lá no meu Instagram para a gente bater um papinho. Legal? Prazer. Vai ser um prazer conversar com você. Beleza? Vá lá que a gente troca uma ideia. E vamos lá. Canal do Telegram. Entre para o nosso canal do Telegram. Entrando para o nosso canal do Telegram, você vai ter acesso ao resumo dessa aula. por exemplo. Então, não deixe de entrar para o nosso canal do Telegram. O Júlio já está colocando o link aí para você. Entre para o nosso canal e tenha acesso aos resumos dessa aula. Beleza? E, por fim, vamos à nossa mensagem. Pô, estava atrás dessa mensagem aqui. Mudei. Agora, essa é a mensagem. Cara, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Então, irmão, se você não veio de família rica, se você é trabalhador, aquele cara da correria, irmão, não tem jeito. Para você mudar de vida, cara, estudando, 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 e não vai ser fácil. Vários momentos, você vai pensar em desistir, vai vir vários questionamentos, porque no início, cara, é assim. São derrotas, você não consegue passar no concurso e você começa a se questionar. Pô, será que está valendo a pena? Será que é isso? Cara, não adianta. Nada vai acontecer de um dia para o outro. É um processo. É curtir a jornada. Nas derrotas, a derrota, ela é mais uma etapa do sucesso. É a parte do aprendizado. Você vai ver ali o que você errou, pô, realmente eu não me dediquei, pô, eu estudei pouco. Aí você tem que ser sincero com você mesmo. Não adianta você tentar se enganar, querer encontrar culpados, enfim. É você identificar o erro, caramba, eu estudei duas horas por dia. Pô, não foi o suficiente. Então, tem que aumentar isso daí. Ah, Marcão, mas eu vou estudar de madrugada, lê, 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 cara, eu não sei. Eu sei que eu já estudei muito de madrugada, estudo até hoje e tô aqui. Porque é a única forma que eu tive pra mudar de vida. No cenário que eu vivi, cara, a única maneira de eu mudar de vida foi fazendo isso. As pessoas vão te apontar na rua, vão falar que você é maluco. Na época que eu fui aprovado, né, no concurso pra Marinha, pra escola de oficiais da Marinha, eu sempre conto isso, né, aqui nas lives. As pessoas me apontavam na rua, porque andavam com camisa de escola pública e uma bolsa de viagens cheia de livros. Pô, esse cara é maluco, esse cara é louco, esse cara é isso, esse cara é aquilo. As pessoas começavam a me apontar, mas quando veio o resultado, né, quando eu fui aprovado e botei a minha platina, né, porra, cara, aí tudo muda, né, porra, o cara é inteligente, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo, então tudo muda, né, mas você tem que fazer o que você acredita, o que você pensa que é certo, né, não é fazer pelos outros, né, pra se mostrar pra ninguém. Se você for apontado, beleza, tá valendo. O que vale a pena é isso aqui, o que você tem na sua mente, o que você acredita. Legal, vai ser difícil, como eu falei, a jornada realmente é árdua, mas é o que eu sempre falo, o sofrimento, né, a dor, né, ela é passageira, e o concurso, né, o cargo que você assumir vai ser permanente, vai ser pra vida toda. Você vai poder dar uma qualidade de vida melhor pra tua família, pra você, pros seus filhos, enfim. Legal? Então, essa, esse foi o bate-papo do Marcão, é sempre, sempre, sempre pro seu bem. Legal? Vamos juntos, que no final vai dar tudo certo. Beleza? Recadinhos dados, amanhã tem mais, mais aulas pra vocês, um abraço virtual e matemática, o que? Pra passar. Valeu, pessoal, abraço.